olá pessoal estamos começando mais um tutorial e hoje a pedido né o pedido pedido foi esse é como colocar um sub menu quando a pessoa clica no sub menu e para outra página em outra página sem folha do site nem o link externo tá então é bem simples tá e é isso um parte aqui né você vai alongar no seu sugestor lá do seu webnode eu vou criar aqui editar nova página vou colocar filme e vou colocar como sub menu de download faz até sentido na verdade então tá aqui fechar tá aqui o download vocês vão fazer se vão vovô vai na página do com o download para abrir o sub menu vai na página do sub menu e aqui ó aqui abri o sub menu né no caso do meu modelo tem que ser assim aí tá aqui e já estou aqui na minha página do sub menu certo publicar aqui e é e vocês vão fazer assim vocês vão arrastar o indigete tá você pega o indigete aqui arrasta um lugar aí e vocês vão precisar desse código aqui ó aqui no código vai tá aqui o url do meu site tá então que vocês vão fazer eu vou disponibilizar esse código disponibilizar esse código lá no meu site tá vou colocar o link aí embaixo vocês vão lá no meu site lá e vai pegar lá o o o o código para redirecionar por a página que você quer então no lugar aqui do meu do meu site vocês vão lá e colocou a página que você quer que você quer que ele vá dá um ok publicar e aqui você vai aqui ó tutorial 0.3 né vamos aqui vou entrar no meu site vou ter que abrir downloads aqui né para abrir a página sub menu e sub menu filme quando eu clicar em filme ele vai ele vai abrir uma página algum já vai direto aqui já vai abrir e vai de redirecionar para outro site redirecionar tá é bem simples pessoal bem fácil visitei já meu site né www.donsupertubro.com tá já visitam aí aproveita baixo bastante coisa aí beleza se gostou da vídeo aula clique em gostei se inscreve aí se inscreve aí no nosso canal tá comentem aí se tiver alguma dúvida comentem é isso pessoal divulguei nosso trabalho tá quanto mais pessoas mais motivação para nós tá ok até mais fui